Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luciana, do Saúde Digital. Estamos aqui para mais um podcast do Saúde Digital. Estou com dois convidados muito especiais, a doutora Renata, o fisioterapeuta Raul. Sejam muito bem-vindos e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Meu nome é Renata, eu sou médica da prefeitura, sou clínica, já trabalho na prefeitura há 21 anos, vai fazer 22 anos que eu trabalho na prefeitura. Trabalho no Saúde já há uns 4 anos, atendendo os pacientes sem cuidados paliativos. Meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta do serviço de atendimento domiciliar, já trabalho com assistência domiciliar há aproximadamente 8 anos. É sempre muito bom conversar e passar informações para a população, né? Acho que a gente tem um, além da parte, sendo profissional de saúde, a gente também tem que passar informações e faz parte do nosso trabalho, assim. Isso, e hoje a gente vai conversar sobre o AVC, que é um assunto muito importante, um assunto que está bastante em alta. Muitas pessoas sofrem dessa doença, né? Tem muitos familiares que às vezes perdem o trabalho, ou precisam ficar em casa, ou precisam cuidar de um parente que sofreu um AVC. Então, envolve muitas pessoas, né? Grande parte da população, não só brasileira, como mundial. E hoje a gente vai estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre tudo, sobre prevenção, sobre fatores de risco, sinais de alerta, tratamento, prognóstico desses casos. E acho que a gente já pode começar perguntando para a Dra. Renata, explicar rapidinho para a gente o que é o AVC, né? Essa doença tão medonha, que todo mundo tem bastante medo, essa sigla do AVC, você pode explicar um pouquinho para a gente? Posso. Uma coisa que a gente tem que saber é que o AVC é uma das principais causas de mortalidade, tanto no mundo como aqui. Está entre a primeira e a segunda causas de mortalidade, né? O AVC nada mais é do que a interrupção da chegada de sangue ao cérebro, seja por um trombo, né? Ou seja por extravasamento de sangue quando você rompe um vaso. Tá, então essa que é a diferença do AVC esquema, porque as pessoas falam que é o entupimento da veia, então não vai sangue como se fosse um infarto no cérebro. E o hemorrágico seria o sangramento que você falou, né? Tem muita diferença entre um e outro em relação ao prognóstico, o paciente fica pior em uma ou pior em outra? Olha, com relação a sintomas não tem tanta diferença, porque basicamente os sintomas vão ser os mesmos, né? Você pode ter perda da força muscular, normalmente é de uma parte do corpo, de um lado do corpo, a boca fica torta, você tem dificuldade para falar e entender o que está sendo falado para você, você pode ter dificuldade para engolir, formigamento em alguma parte do corpo, alteração de sensibilidade em alguma parte do corpo, são sintomas comuns, né? Mas em termos de gravidade, normalmente os AVCs hemorrágicos são mais graves e um índice de mortalidade maior. Então, se tem um sangramento no cérebro, é mais perigoso, o paciente pode ir à morte mais fácil do que se tiver um entupimento. Isso, mas em termos de incidência, o AVC isquêmico, ele é mais frequente do que hemorrágico, em termos de 80% dos AVCs são isquêmicos. Tá, a grande maioria, então. E tem como o pessoal de casa, os usuários, evitarem esse AVC, ou quem nasceu com essa predisposição vai ter? Existem alguns fatores que podem aumentar ou diminuir o risco? Ah, fatores de risco que a gente sabe, assim, de longe, o mais importante é o controle da pressão arterial. Então, quem é hipertenso tem que tomar mais cuidado, né? Mas, dentre eles, tem hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, né? A falta de atividade física, o consumo excessivo de bebida alcoólica, o fumo, né? O tabagismo. Outras coisas, por exemplo, a alimentação não muito saudável. Agora, eles fazem um estudo dizendo que a história familiar, dentro da história familiar, né? Se você tem pais que tiveram AVC com menos de 65 anos, você tem uma chance três vezes maior de ter AVC. Então, já é para ficar mais ligado, vamos dizer assim. Então, a data genética, a hereditariedade é importante, porém os fatores externos, que são os modificáveis, o paciente, o usuário, ele pode tomar cuidado para não aumentar as suas chances de ter essa doença. Isso é muito importante, a prevenção. Então, basicamente, a hipertensão arterial é um dos fatores mais importantes, né? Então, você entender que a pressão arterial, ela não é uma doença parada no tempo, né? Às vezes, o paciente, ah, estou tomando remédio, está tudo bem, né? Mas tem que saber fazer o controle, por exemplo, está controlado a hipertensão arterial? Mais uma vez ou outra, umas duas vezes no mês, meça para ver se está tudo em ordem, porque a pressão alta, ela tem estágios e ela pode progredir, né? Então, você acha que está tomando remédio, está tudo bem e, às vezes, tem que otimizar um pouquinho. Vamos dizer assim, melhorar o controle pressório e mudando a medicação. Então, às vezes, o paciente tem a, ah, esse remédio não fez mais efeito. Não, é aquele remédio para aquele estágio da pressão, está ok. Mas agora, ela progrediu, ela tem que ser modificada. Outras coisas, né? Controlar o valor da glicemia, né? O colesterol é importante, né? Então, basicamente... Legal. Então, esses fatores modificáveis que o paciente, o usuário, ele pode se prevenir, ele deve ser orientado em vários setores da saúde, não só na atenção básica, mas em todos os médicos, vamos supor, que ele vá para o cardiologista ou mesmo para o neurologista, se já tiver alguma afecção neurológica, para tomar cuidado com esses fatores de risco. Sim. Então, a mudança de hábito que você faz no seu dia a dia pode afetar diretamente a sua qualidade de vida ao longo do tempo, né? Sim, sim. Isso é importante. E uma vez que você... Vamos supor, eu acho que assim, você tem que ter a posse da informação para poder evitar uma sequela maior, né? Ou identificar que você está com o AVC, porque isso é muito importante. Às vezes, você... Alguém em casa poder identificar que você está tendo, né? E como que a gente consegue identificar isso em casa? Olha, por exemplo, você está percebendo que a pessoa está um pouco estranha, não está conseguindo falar. Você... Ah, pede para a pessoa sorrir. Ou tentar abraçar alguma coisa. Ou recitar alguma coisa, uma frase. Pode ter confusão, falta de convenção. Pode ter confusão mental, achar que não está orientado, né? Está na consciência também, pode. É. É muito importante que a pessoa não se medique naquele momento, né? Olha, medicar toma alguma coisa. Não, não medicar. E velocidade para ir para o serviço de urgência, a emergência. Você está a buscar ajuda médica imediatamente. Num lugar especializado. Aí perde tempo, né? Se for. Doutora, uma pergunta. Seria mais conveniente esse familiar que está vendo esses sinais chamar o SAMU, por exemplo, ou colocar num carro e ir direto para a emergência? É. É. Depende também um pouco. Mas, normalmente, acionar a emergência, né? Pode ser ou pode levar o paciente ao serviço de urgência e emergência. O ideal é ir ao serviço de urgência e emergência. Porque você tem que chegar até lá, vai fazer o exame neurológico, né? Vai ser feita a triagem, vai fazer o exame neurológico. Já vai fazer o exame de imagem, que normalmente é uma tomo, uma ressonância para identificar. Então, no caso, o mais importante é isso. Se o paciente tiver carro, tiver condições de levar o familiar, né? Para o serviço de urgência, tudo bem. É, o ideal seria chamar o SAMU. Depende, né? Porque, também, para a pessoa colocar no carro e levar até o serviço de urgência e emergência, de repente, ela está com dificuldade de engolir. Ela pode aspirar o conteúdo, vomitar. Aspirar o conteúdo. Sem contar que esses primeiros momentos, né? Quando a pessoa está tendo AVC, eles são muito importantes e cruciais para o andamento do tratamento, né? Até para o prognóstico. Então, se o paciente consegue esse serviço com rapidez, ele consegue receber algum tratamento precoce que vai evitar sequelas, por exemplo, né? É, e também depende da área do... Aqui a gente estava falando do suprimento de sangue, né? Sim. Dependendo da área, a manifestação é diferente, né? Certo. Então, de repente, se for uma manifestação mais grave, por exemplo, você está percebendo que não está conseguindo andar, que tem dificuldade para engolir, teve convulsão, chamar o SAMU, serviço de urgência. Ah, está com uma fraqueza na metade do corpo, tem formigamento, tem um... Eu acho que é importante, na dúvida, ligar para o SAMU, né? E ele vai te orientar. Então, tudo vai depender do tamanho da lesão e da localidade. Se o paciente pode ter manifestações diferentes e ambos serem um AVC, por exemplo. Então, um sofreu um AVC em uma área do cérebro que vai afetar a motricidade, vai afetar o movimento. Enquanto o outro tem um problema em outra área do cérebro e afetar apenas a fala e a cognição, por exemplo. E os dois têm a mesma doença, que é o AVC. Sim. Isso daí vai mudar o tratamento médico ou não? O paciente chegando no hospital, ele vai receber mais ou menos o mesmo tratamento. É, basicamente você vai chegar, vai ser triado, vai fazer um exame físico neurológico, vai ser pedido o exame, né? Normalmente o exame de imagem. E cabe, isso é muito importante, cabe o pessoal da urgência, emergência, o diagnóstico diferencial. Não em casa, né? Ah, eu tenho enxaqueca, deve ser de enxaqueca ou alguma coisa assim. Não, vai até a urgência, emergência e lá eles fazem o diagnóstico diferencial. Tem muitos, né? Então, desde hipoglicemia, hiperglicemia, até pode ser um tumor cerebral, pode ser uma infecção, né? Uma meningite, uma encefalite, podem dar os mesmos sintomas, né? Mas aí é o profissional de saúde que vai fazer o diagnóstico, né? Um enfermeiro, um médico, né? Que tá ali e o médico vai fazer a imagem, vai diagnosticar e o tratamento vai ser de acordo com o diagnóstico. E existem alguns casos que o paciente precisa ir pra UTI? Existe. Primeiro, você tem que, dependendo do AVC, né? E da extensão do AVC. Quanto mais grave, mais necessidade de atendimento e tratamento completo. É isso, principalmente aqueles pacientes do AVC isquêmico que vão fazer trombólise, né? Que é um tipo de tratamento que a gente faz. A trombólise é indicada pelo médico e, na verdade, tem que ter um tempo de instalação da isquemia, né? Que é a falta de sangue no cérebro. E não pode ter contraindicação, mas isso é, acho que é mais técnico, né? Então, você vai ter que ser monitorado. E dependendo, por exemplo, no AVC hemorrágico, intraparenquimatose, que a gente fala que é dentro do cérebro, dependendo da extensão, você vai ter que fazer controle dos níveis expressóricos, você vai ter que colocar um catéter dentro da cavidade do crânio, né? Pra controlar a pressão intrapareniana, pra compensar clinicamente e avaliar se vai ser feito o tratamento clínico ou vai fazer um tratamento cirúrgico, de repente, mas isso tudo... Dentro do hospital. Dentro do hospital. No caso do paciente estabilizar, não teve mais nenhum problema, tá com a pressão ok e vai pra casa. Como é que seria o tratamento dele em casa? Porque ele vai ter que acabar mudando um pouco a rotina, tudo vai depender da sequela que ele desenvolver, né? Então, se ele trabalhava de uma forma e ele não tem um movimento mais, ele não vai poder trabalhar dessa forma, como que é o tratamento dele depois que o paciente vai pra casa, de auto-hospitalar? Eu acho que, assim, a reabilitação, no caso, acho que você pode falar melhor que eu, mas, assim, a reabilitação se inicia a partir do momento que o paciente tem condição clínica até já no hospital, com algumas movimentações passivas também, posicionamento pra evitar encurtamento. E já em casa também, você, lá dentro do SAD, a gente tem orientações quanto ao posicionamento, exercícios, que a gente pode iniciar a reabilitação ali. É importante citar a abordagem multiprofissional desses pacientes. Até porque ele vai precisar de todos os profissionais da saúde, né? Nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, muitas vezes. E é essa equipe que vai trazer a qualidade de vida máxima pra ele. Claro que, muitas vezes, por causa dessas sequelas, ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas que fazia antes, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo do ideal possível. Dentro do hospital, vão ter os pacientes que vão estar mais acamados, vão ter os pacientes que vão conseguir ir pra cadeira de roda, ou mesmo dar uns passinhos com o fisioterapeuta. Então, existe essa diferença que vai variar também do tamanho da lesão e da localização. Pacientes mais jovens podem responder melhor à reabilitação, enquanto os idosos ficam um pouco mais difíceis. Então, dentro do hospital, a gente já começa com mobilização precoce. O paciente que estiver estável, com a glicemia estável, com a pressão arterial estável, a gente começa os exercícios no leito mesmo, antes do paciente sair do leito, pra evitar complicações, pra evitar encurtamentos, pra evitar rigidez articular. E também ganhar a força do membro que ele perdeu, do membro afetado, e manter a força do membro que está saudável. É uma coisa importante, você falou, pontuou muito bem o apoio multiprofissional, né? Muitas vezes esse paciente pode evoluir também com dificuldade de deglutir, às vezes tem algum dispositivo, né? Sim, alguns exercícios que a fono pode fazer pra ele começar a se alimentar de novo e poder tirar a sonda que está fazendo a alimentação dele. Isso tanto dentro do hospital, quanto em casa, que é o nosso serviço, né? O SAD tem o objetivo de tirar esse paciente o quanto antes do hospital pra fazer a sua reabilitação e o seu acompanhamento dentro do domicílio, perto dos seus familiares, em casa, onde ele se sente mais confortável. A partir do momento que o paciente chega em casa, então a equipe do SAD, equipe multiprofissional, vai lá pra fazer uma avaliação e fazer esse acompanhamento. A mesma coisa que fazer no hospital, só que dentro de casa. Então a fisioterapia, a fono, o próprio atendimento médico, sem precisar trocar alguma medicação, tudo isso é feito no domicílio, pra que o paciente possa ter mais conforto e ao mesmo tempo se desenvolver de forma mais rápida dentro de casa. O que você pontua é bem importante o início da reabilitação e até em casa, pra depois a gente trabalhar o mais focado possível pra esse paciente ganhar funcionalidade, né? Ou seja, fazer as atividades dele, é como você falou, pode ser que não volte o que era antes, mas o que se aproximar o mais do que ele era é o nosso objetivo. E tem pacientes que, às vezes, tem o AVC e não tem sequela nenhuma, né? Que antigamente a gente, até você pontuou antes da gente gravar, né? Do antigo ataque isquêmico transitório, né? Que também pode acontecer também, que é um AVC, né? Sim, sim. É, os primeiros seis meses, a gente fala na reabilitação, são os mais importantes. Então, se o paciente fica os primeiros seis meses sem reabilitação, sem um estímulo, provavelmente ele vai carregar uma sequela maior durante a vida. E sem contar nos riscos de um novo episódio, né? Não é porque o paciente teve apenas um episódio de AVC que ele não vai ter mais. É algo até que a gente vê bastante na prática clínica de pacientes que tem três, quatro, às vezes cinco AVCs num tempo até que curto. E cada evento desse vai trazer uma sequela, vai trazer um dano para o cérebro que precisa ser trabalhado, precisa ser acompanhado e prevenido também. Com certeza. Dentre as causas que a gente comentou, eu acho que é importante também, você tinha comentado do número de vezes que pode ter a AVC depois do primeiro episódio, né? Fazer uma investigação. Normalmente não dá para fazer na urgência, né? Às vezes faz, né? Ver se tem alguma arritmia cardíaca, né? Que também pode ser a causa, né? Dentre as mais comuns, a fibrilização arterial, né? Tratar isso, o controle da pressão arterial, o controle glicêmico. E são pacientes que têm mais riscos. Se teve um AVC, tem mais risco de ter outro episódio. Então, ficar mais em cima, né? É, e na rede aqui de Campinas, a gente pode dizer que a gente tem todos os tratamentos desse paciente. Desde o paciente que teve o AVC em casa, que vai se ligar para o SAMU, como a gente comentou, que é um serviço público do SUS. Vai buscar esse paciente, provavelmente levar para um hospital da rede pública, para fazer todo o diagnóstico, exame de imagem, medicação, reabilitação hospitalar. Depois que esse paciente vai para casa, normalmente ele recebe o auxílio do SAD, que é o nosso serviço, que é onde vários profissionais vão até a residência para fazer o acompanhamento médico e multiprofissional. E depois, se ele precisar de um centro de reabilitação, também ele vai poder ser encaminhado para esse centro, onde ele vai continuar a fisioterapia, vai continuar a fono, fora do domicílio, no caso do paciente já ter mais independência, já conseguir se locomover com mais facilidade, para poder ir para esses centros de reabilitação. Isso. Dentro do SUS, então você, principalmente aqui no SUS Campinas, você tem vários níveis que você pode, que o paciente pode estar, né? Então, lembrando que o centro de saúde sempre vai estar responsável por esse paciente, mesmo que ele... Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Sempre vai estar vinculado e sabendo onde que ele está, se ele está no SAD, se ele está no hospital ainda, ou se ele está internado, também é importante, né? Não perder esse paciente de vista, né? O paciente vai ser acompanhado sempre, mas acho que o diagnóstico, né? A suspeita, começa com o paciente, a família do paciente. Isso é muito importante. É um caso para atendimento de urgência, né? Não ir para a UBS, quando tem essa suspeita, né? Porque perde tempo. Sim, isso é importante. A população ser educada a esse ponto, porque isso vai poder evitar grandes sequelas muitas vezes, né? E a importância da unidade básica, como você falou, a unidade básica, ela vai cuidar do paciente em todas as fases. E, como a gente conversou aqui, a prevenção sempre vai ser o melhor tratamento. Então, o paciente que se cuida, o paciente que faz atividade física, o paciente que consegue largar o tabagismo, ou mesmo que vai ao UBS fazer os seus exames de rotina, ver se a pressão arterial, se a diabetes está tudo controlado, ele vai ter menos chance, já foi comprovado isso em artigo científico, de desenvolver não só o AVC, como diversas doenças, principalmente crônico-degenerativas. Então, se o paciente não faz esse autocuidado, não faz essa prevenção, ele corre mais risco de sofrer várias doenças e depois ter que pagar com as sequelas, né? Às vezes ter que sair do trabalho e tudo que a gente comentou aqui. Então, a unidade básica, ela tem um papel essencial nisso, nesse caso e nesse paciente que precisa tanto da prevenção, quanto no tratamento após o evento. É, isso é importante. Ah, está com dificuldade de parar de fumar, alguma coisa a gente tem também na rede. Programas, né? Grupos que dão programas para você tentar parar de fumar e tudo. Acho que é importante você buscar a sua saúde também. Por isso que a gente está aqui passando informações, colocar o que tem à disposição, né, da população. Isso é importante. Então, a gente pode concluir dessa forma, então, que o AVC é uma doença que acontece bastante, ela está do nosso lado, está nos nossos familiares, amigos, a gente sempre conhece alguém que sofreu esse evento. Pode ser com nós mesmos. Pode ser em qualquer idade, né, Raul? Qualquer idade. Hoje em dia não é mais uma doença de idoso, né, acima de 60 anos. Muitos adultos jovens estão aparecendo para a gente para tratamento pós-AVC. A prevenção, sem dúvida, é o melhor tratamento. Mas caso venha a ocorrer em todo esse passo a passo, que a gente conversou aqui, para o diagnóstico precoce, para o tratamento precoce e para o tratamento pós-evento. O controle dos fatores de risco, que são muito importantes, principalmente os modificáveis. Os não modificáveis não tem muito o que a gente fazer. Mas os modificáveis já conseguem diminuir muito as nossas chances desse evento. E a importância do tratamento e o acompanhamento das unidades básicas de saúde para prevenir o aparecimento de novas ocorrências e também para o paciente que sofreu poder ter um tratamento especializado, um tratamento de perto com os profissionais da atenção básica. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês no podcast do Saúde Digital. Eu que agradeço, Luciana, pela... Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E eu convido você a deixar seu like, deixar sua opinião, sua sugestão de próximos vídeos, para a gente poder atender a esse público maravilhoso. Obrigada.